Tô em busca da melhora de vida Pra minha família Sou guerreiro e batalho todo dia Eu peço adeus Pra me abençoar E que me guia no dia a dia Pra mim vir a conquistar Uma casa pra coroar Fornecer uma vida boa Tô cansado de passar veneno E ficar na viela à toa Eu não quero o sucesso Tô em busca do progresso Da melhora pra família E me veio outro universo Isso é tudo que eu mais quero Por isso que eu oro e peço A meu bom Senhor Jesus Que me guia no caminho do progresso Tô em busca da melhora de vida Pra minha família Sou guerreiro e batalho todo dia Eu peço adeus Pra me abençoar E que me guia no dia a dia Pra mim vir a conquistar Uma casa pra coroar Fornecer uma vida boa Tô cansado de passar veneno E ficar na viela à toa Eu não quero o sucesso E ficar na viela à toa Eu não quero o sucesso Tô em busca do progresso Da melhora pra família E me veio outro universo Isso é tudo que eu mais quero Por isso que eu oro e peço A meu bom Senhor Jesus Que me guia no caminho do progresso DJ Ruivo, El Fenômeno O terror dos modinhas E até a próxima E até a próxima